O jiu-jitsu brasileiro é considerado um dos melhores do mundo e uma equipe de jovens virginenses fez valer essa fama. Representando a cidade, o estado e o país, eles disputaram uma competição internacional e voltaram premiados. E olha que pela idade poderiam ser considerados apenas promessas, mas não é isso o que as conquistas mostram. Eles já estão acostumados a subir nos pódios em competições em todo o Brasil, mas este marca uma conquista ainda maior, desta vez no exterior. Os jovens varginhenses Ariel Bonifácio, Caio Antonini e Júlio Arantes se destacaram no campeonato europeu IBJJF de jiu-jitsu, que aconteceu em Lisboa, Portugal, entre 20 e 24 de janeiro deste ano. Esse evento é considerado o segundo maior evento do mundo, é uma competição muito importante e é fantástico. Você vê um menino que a gente começou a trabalhar há cinco anos atrás, a maioria tinha 10 a 11 anos e hoje está formando-se um atleta. O Júlio, o Caio, o Aniel foram, os três trouxeram medalha. Com a pontuação que eles fizeram, a gente conseguiu o primeiro lugar por equipe. É uma conquista muito grande, não só para a cidade, mas para Minas Gerais toda, que é a primeira vez que a gente conquista, que Minas Gerais conquistou um troféu desse porte. Então, é gratificante demais para o professor. Júlio, de 15 anos, treina desde os 10 no Instituto Lutar. Recebeu a medalha de ouro no absoluto e prata na categoria. Resultado de muita disciplina e de três treinos diários. Foi uma experiência muito boa para mim, né? Um campeonato que é bem disputado, disputado pelo mundo inteiro, um campeonato de nível altíssimo. Foi muito bom estar competindo lá. Aniel está com 19 anos. Treina desde os 15. Ficou com a medalha de bronze na categoria que disputou. Para mim foi muito bom, né? Trabalhei muito para ir lá lutar. Só me deu para trazer o ouro, né? Agora é treinar mais, dedicar mais, ir para o Mundial e trazer o ouro. Caio está treinando em Los Angeles, na Califórnia. Sandra é mãe dele e fala da dedicação do filho e do orgulho em vê-lo premiado. Para mim é uma alegria a gente poder ajudar ele a chegar onde ele quer, porque começou de uma brincadeira. Nós achamos que foi assim, ah, como fez a natação, tudo bem. Mas ele foi, foi pegando um gosto e falou, mãe, eu vou querer ser mais e mais, eu vou chegar lá e eu vou ser um grande nome no jiu-jitsu. Tanto que você vê, está tão longe agora, né? Todos os três fazem parte do Instituto Lutar, projeto social que atende mais de 200 crianças de 7 a 12 anos. E o próximo desafio já está lançado. Ele disputa no final de maio o campeonato mais importante de jiu-jitsu no mundo, que acontece nos Estados Unidos. Esse é o foco do ano, é o campeonato principal, é o campeonato que os melhores do mundo vão estar lá. Ano passado a gente já conseguiu mandar um integrante e ele foi campeão. Então, a nossa equipe é considerada uma das melhores equipes no juvenil do mundo. Então, a gente tem muita chance de trazer o mesmo troféu que a gente trouxe no europeu a gente trazer no mundial. Então, a gente está mobilizando os parceiros, os amigos em prol dessa conquista que a gente pode conseguir e levar um número maior de atletas. Ah, quero ser o melhor atleta. Ganhar todos os campeonatos que eu for, vai também treinar também, isso tudo mais. Ah, agora eu vou treinar muito, focar nos meus treinos para disputar o mundial lá na Califórnia esse ano e me tornar campeão mundial, peso e absoluto. O Instituto Lutar é um dos parceiros da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que desde 2013 busca a descentralização da prática esportiva na cidade.